Fala, Nação Rubro-Negra! No dia 15 de maio, foi aniversário do nosso ídolo, Adílio. E para comemorar essa data tão especial, o campeão do mundo ganhou uma linda homenagem aqui no Museu Flamengo. Confere aí como foi! Caramba, gente, não sei como agradecer a todos vocês aqui por estar aqui nesse dia maravilhoso. Mais um dia maravilhoso da minha vida, né? E obrigado por tudo mesmo. Aqui tem pessoas da minha família, né? Aqui tem sobrinhos meus também, sobrinhos, amigos, colegas, né? E essa turma que tá aqui, ó, que foi jogada comigo, me ajudou muito, me ajudou muito. Adílio é sinônimo de amor ao Flamengo. Por isso, o que não faltou foi homenagem. Da família, dos amigos, dos amigos que se tornaram família, e de fãs de um dos maiores da nossa história. O Adílio é um amigo, um craque do Flamengo, pô, jogou muita bola. Me lembro de um seriado que foi feito pela Globo, Caso Verdade, contando toda a história do Adílio. Tinha que ser resgatado, maravilhoso. O Adílio é um cracaço de bola. O Flamengo, impressionante como o Flamengo conseguiu reunir tanta gente boa naquela época. Sem falar que o Adílio é um craque de pessoa também, né? Tem um caráter, uma pessoa maravilhosa, amável, querida. Nem parece o ídolo que ele é, de tão simples e gente fina. Um cara muito bom. Fico muito feliz de estar aqui prestigiando ele. Trouxe aqui um abraço, a nossa homenagem. Adílio, tudo de bom, meu irmão. Tamo junto sempre, hein? Você, ó, coração total aqui. A gente vai fazer uma homenagem pra ele, pra comemorar o aniversário. E também por tudo que ele fez pelo Flamengo. E ele é uma figura simpaticíssima. A gente até, como a gente tá muito acostumado com ele aqui na GAP, né? Ele é uma figurinha carimbada, fácil de se encontrar aqui na GAP, né? Então, ele tem uma importância muito grande pro Flamengo. Participou de todas essas conquistas principais, né? A principal delas sendo o Mundial. Teve participação decisiva, como em outros torneios que o Flamengo disputou. E tudo que a gente quer fazer é fazer uma singela homenagem pra ele aqui hoje, mais que merecida. Não à altura do que ele merece, mas com certeza ele tá eternizado no coração de todos os rubro-negros. A nação agradece sempre a ele. Ele é um sujeito muito agradável. A gente tá sempre com ele aqui. Essa parte pessoal dele não é uma parte profissional, mas ele sempre disponível. Uma foto, um autógrafo, uma pessoa que a gente gosta muito e o que a gente vai fazer aqui hoje no Museu Flamengo é uma homenagem pra ele, celebrar o aniversário dele que foi semana passada e comemorar com a família, com alguns amigos dele que virão aqui hoje. E é isso. A gente tá agradecendo a ele mais uma vez por tudo que ele fez pelo Flamengo. e ele participou daquela geração vitoriosa e o principal título dele tá aqui no museu. Quem quiser viver, tá convidado pra ver os troféus do Mundial. Eu acho que pra mim é tudo. São 37 anos de convivência, é uma pessoa maravilhosa como vocês conhecem, né? É isso aí, é um cara que eu amo pra caramba. Eu desejo tudo de bom pra ele que a gente continue essa estrada por anos e anos juntos, né? Que é cara a crachá, né? Já somos um casal 20 ali há 37 anos juntos. Né, amor? E é isso aí, felicidades, né? Tudo de bom que ano que vem a gente esteja multiplicando esses eventos porque esse já é o quarto evento comemorando o aniversário dele. Ele tá super feliz. Difícil e fácil falar do meu pai, né? Um cara simples, um cara maravilhoso, com exemplo de pessoa, todo mundo que convive com ele sabe como que é. É um cara maravilhoso, né? Meu paizão, cara, tenho orgulho de você. Você é um cara que eu amo muito, que é meu exemplo. Eu te amo, cara. Feliz aniversário. Tudo de bom. A gente vai comemorar muitos anos juntos ainda. Sabe? Deus é muito bom com a gente. E é isso. Meu pai, craque, ídolo, né? Exemplo, simples. Esse cara aí que todos conhecem e todos adoram, né? Parabéns, paizão. Pô, como avô, cara, ele é um cara babão, né? Aí, ó, aqui, ó. Aqui, ó, vira a chave, sabe? Quando ele foi avô, cara, pô, é só alegria. Ela dá a maior alegria pra ele, ele dá a maior alegria pra ela. Ele gosta muito dela. Ela, então, pede pra ligar o tempo todo pro vovô. Quero falar com o vovô. Mengo, mengo, mengo. Tudo que a gente passa que tem ele, né? Ela fica, vovô, vovô. Cara, é muito bom. Fico muito orgulhosa, né? Porque meu pai, assim, é meu ídolo. Eu sou flamenguista e, assim, eu tô... Não vi meu pai jogar. Vi meu pai jogar só na... No... Agora, assim, mas... Assim, eu fico muito orgulhosa. Eu não sei, não tenho nem palavras pra descrever, assim, o tanto que eu tenho de orgulho do meu pai. Sabe? Eu sou tímida pra caramba. Pra poder estar falando aqui, realmente, é muita emoção mesmo. E eu fico muito feliz pro meu pai ser homenageado pelo Flamengo. Ele merece pra caramba. Pai, eu te amo muito, sabe? Eu sou muito sua fã. Se eu pode não... Posso não demonstrar muito esse amor enorme que eu sinto por você, esse carinho. E, assim, eu quero o seu bem sempre. Quero estar sempre do seu lado. Vou estar sempre do seu lado, junto com você. Eu tô aí porque deve é. Tô junto contigo sempre. Pode contar comigo. Eu nasci um pouco longe do meu avô, né? Mas, assim, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Bem novinha, assim. Desde sempre, sempre fui fã do meu avô. Eu, muito menos que minha mãe, não vi meu avô jogar. Não faço tanta ideia, assim, da grandiosidade que meu avô é. Pra mim, ele é meu avô. Meu avô, com a simplicidade toda que ele sempre trouxe pra dentro de casa. Eu não vejo ele com essa grandeza que as pessoas veem, mas reconheço quanto meu avô é grande. Às vezes eu falo dele com tanta naturalidade. Tipo, ah, meu avô é Adília. Todo mundo, meu Deus, você é neta da Adília. E, às vezes, eu não tenho essa noção toda. Porque eu não ouvi jogar. Sou muito nova. Mas, vejo os vídeos. Já vi as pessoas contando. E eu tenho uma enorme admiração por ele. A minha mãe fala muito dele em casa. Fala muito de como ele é ídolo. De como ele joga. De como é difícil ter uma camisa 8 igual o meu avô hoje em dia. Igual o meu avô foi. E ver esse amor dele pelo futebol, que até hoje contribui com o Flamengo aqui dentro. Ver o quanto ele ama esse clube. O quanto ele é grato por esse clube. E ver o reconhecimento que o clube tem com o meu avô. É gratificante demais pra mim. Ah, eu desejo que o meu avô seja muito feliz. Que ele possa usufruir de tudo que ele tanto abdicou pelo Flamengo. De tudo que ele fez por esse clube. E que ele possa ser reconhecido, ser feliz. Desejo muita, muita saúde pro meu avô. Que ele viva por ongos e longos anos pra poder ver o Flamengo crescer. O Flamengo conquistar novos títulos. Porque eu sei o quanto ele fica ansioso em casa, se comemorando por esse time. E quero que ele continue em família, próximo da família. Que ele continue junto com a gente. Pra que a gente possa aproveitar cada vez mais dele. Se eu tiver que desejar algo como avô, é isso. Que ele tenha muito Deus no coração. E que ele seja muito, muito feliz. E que ele seja muito feliz. Eu fico feliz, tenho uma vivência com o meu compadre. Desde criança, nós conhecemos que tínhamos 10 anos. E o futuro, no futuro, o destino separou um pouco a gente. Mas a amizade continuou. Eu tinha uma amizade. E quando a gente teve esse primeiro filho, o compadre ia ser um ou outro. Aí eu tive a felicidade de ser o primeiro pai. Aí eu passei pra ele, porque somos irmãos. Eu, ele e o Julinho. Viemos desde 10 anos juntos. Então, estamos quase 60 e tanto. Então, com a mesma amizade com a gente nova. Então, eu fico feliz de estar participando. Mais um aniversário dele. Uma primavera bonita. Que Deus ilumine ele. Que ele vá bem pra frente. Tanto mesmo. O meu pai, tudo de bom mesmo. Obrigado, companheiro. Claro que Deus te refere. Você tem tudo, uma amiguridade. Beleza. Continua com esse mesmo teu riso. Sem apagar a imagem. A Dílio é um cara maravilhoso. E eu tenho o prazer de estar com ele. Já há quantos anos? Sei lá. 6, 8 anos que a gente está junto tratando. Bem. Meu médico. Parabéns. Muita saúde. Muitas felicidades. Obrigado. E que venham mais 60 aí. 68. 68. 68. 68. 68. Que saúde, cara. Você merece. Toda homenagem de uma pouca pra você. Obrigado, doutor. Obrigado. A Dílio vestiu o manto sagrado em 617 jogos e marcou 129 gols. Ao todo, o craque somou cinco títulos cariocas, três campeonatos brasileiros, uma Libertadores da América e um Mundial de Clubes. A Dílio é muito ídolo. Amado por todos. Uma unanimidade. É uma amizade que vai além do futebol, né? Nós concentramos no mesmo quarto, viajamos, estamos juntos. Então, eu vivo mais tempo com ele do que com meus irmãos. Então, é uma amizade eterna. É uma coisa eterna. E, como eu falei, vai além do futebol. Está muito acima, né? Essa amizade. Nós somos compadre. Eu sou compadre dele, ele é meu compadre. Então, é isso, cara. É isso. É como irmãos. Somos irmãos. Eu tenho que dar parabéns mesmo pelo seu aniversário. Parabéns por tudo. Pelo tempo que nós estivemos juntos. Pela amizade, sabe? Então, isso foi fantástico, né? Eu aprendi muita coisa com ele e ele comigo. E nos jogos de jogo, na época do Flamengo, na época do Master, né? Aí, o Master topou o Adilho. É o outro lado. Ele olhava para mim. Ele que me deu uma dica, assim, né? No jogo, estava muito ruim o jogo, né? O Passatilho, ele via tudo. O campo todo, né? O Passatilho cai na esquerda, que é ali que está a mina. Aí, eu caía. E aí, resolvia. A mina é no lado esquerdo. Aí, ele saia lá do direito, ia para a esquerda. Falei, está vendo? O Adilho é como se fosse o filho do Flamengo, né? Como muitos de nós somos também, né, cara? É um cara espetacular. Eu tinha que me arrepiar de falar dele, porque é um ser humano maravilhoso. Dócio, gentil, amigo, bom pai, bom marido. E, como jogador, um gênio, um gênio, um carregador do piano, o que ele fez no Flamengo aí, o que ele deu de título para a gente aí, ele e o Zico, tabelando. Nunca havia uma parceria tão boa, cara. E, para mim, foi um dos jogadores mais injustiçados da seleção brasileira. Mesmo que nós tínhamos grandes jogadores no meio de campo, mas ninguém fazia o que ele fazia. Essa pegada aqui atrás, chegada no meio, chegada na frente, passe, cruzamento, cabeceio, gol. Uma honra muito grande e fico emocionado de estar junto com ele aqui. Felicidade, que Deus te abençoe, cara. Estamos juntos para sempre. Não é só um amigo aí, irmão. Não é só um amigo. Falar do meu compadre Adilho, para mim, é uma honra tremenda. Foi uma pessoa que, ao longo da minha carreira, me ajudou muito. No início, foi o primeiro jogador de futebol que teve um carinho grande, onde me deu uma chuteira belíssima. Depois, eu tive a honra dele me presentear, me convidando a ser padrinho do seu primeiro filho. Nós somos cumpadre, sou padrinho do Adilho Júnior. E, depois, travamos uma amizade excepcional. Eu tinha muita dificuldade de resistência quando jogava. E eu admirava muito ele, porque ele corria muito, né? E acabava os jogos sempre direitinho. E aí, uma vez, falei para ele, pô, compadre, você corre pra caramba. Como é que é? Aí, ele falou assim, vai lá em casa amanhã. Aí, eu fui. Aí, ele me ensinou a correr na areia da praia. E nós fazíamos isso três vezes na semana. Então, o aprendizado que eu tive com todos os meus colegas, mas este aqui, foi sempre muito especial. A gente fica contente de ver todos vocês, com carinho também muito grande por ele. Porque, realmente, ele merece. Teve uma infância complicada, onde teve que cuidar de muita gente, desde pequeno. Ainda consegue cuidar da gente até hoje. Então, é uma honra tremenda poder ser amigo, ser compadre. E ser uma pessoa que, pra ele, a gente faz tudo, sabe? Eu acho que o Adilio é uma pessoa extremamente fora do comum, né? Tanto como homem, como amigo, como pai. E como jogador que foi, é o Acompo. Então, meu compadre, é uma honra ser seu compadre. Muito obrigado. Da mesma forma, você é uma pessoa maravilhosa. Sempre foi. Sempre foi. Esse aqui, Adilio de Oliveira Gonçalves, tem alguns apelidos, não pode, né? Adilio Bibirrilho, neguinho da cruzada, o maior oito da história, né? E os outros não podem. Bico de chaleira não? Bico de chaleira não pode, é. Isso é isso, é Zico que colocou. Olha, é como eu falo pra ele todos os dias. Ele é um cara abençoado. Deus sabe, nos iluminou demais. E Adilio é eterno. Ele nunca vai acabar. Eu desejo esse infinito pra ele, pra gente, né, Abraão? Criar os netos. É neto pra caramba, entendeu? Criar o neto, criar os filhos ainda. Que filho pode ter 80 anos, mas é filho. Não tem jeito, né? Verdade? Toda é felicidade pro maior oito da história. E eu falo de... Como Noel. Como Noel foi... Noel, 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 né? Do samba. Adilio é o Noel do futebol, cara. O cara que não faz barulho pra jogar, joga quietinho. E lá dentro da área é o bicho, não é verdade? É o maior oito da história, galera. Não esqueçam isso, viu? Adilio, 68 anos. E desses 68 anos, mais de 20 foram no Mengão. Quem diria que aquele garotinho que pulou o muro da Gávea se tornaria um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. está marcado na história do Flamengo. O filho da dona Laíde é um verdadeiro vencedor. Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Ver o brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer Cara, até ia convidar ele pra nós pularmos o muro de novo hoje Que dá, né? Né, Brau? E é tudo minha vida. Estamos juntos. Cara, nós fomos os primeiros Eu e ele Fomos os primeiros a chegar aqui Desde o salão, pulando o muro Enfim, cara Estamos até hoje aqui no clube Somos funcionários É só agradecimento mesmo, né, Brau? Só agradecimento E a turma com a gente, né? Estar todo mundo A gente vem sozinho não Vem todo mundo A galera toda É, o Zico não veio Porque ela tá fora O Júnior também tá trabalhando agora Senão todos estariam aqui Foi um dia muito especial pra todos Como vocês podem ver Mas principalmente Pro nosso eterno Camisa Oi Parabéns, Ídolo Adilho Muita saúde Muitos anos de vida E saudações rubro-negras Foi um dia especial hoje, né? Brincadeira Foi muito bom mesmo Todo mundo participou aqui Eu fiquei muito feliz, né? E quando eu chego aqui no Flamengo A felicidade é muito grande E hoje É, mais do que nunca, né? Foi uma homenadezinha Que realmente eu vou levar Na minha mente Ficar no meu coração aqui, né? A TV É mais Flamengo Pra você A TV A TV A TV Obrigado.